O ETA, que atingiu Cuba como furacão, chegou aos Estados Unidos como tempestade tropical. Vamos ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos. Boa noite, Evelyn. Oi, Cris. Muito boa noite pra você, pro Celso e pra todos que nos acompanham. Olha, o ETA, que já passou aqui pelo sul da Flórida, deve chegar no norte do estado no domingo. Nesse momento, a tempestade se move levemente pelo Golfo do México, com ventos de 100 km por hora. Por isso, continua provocando chuvas fortes e inundações por aqui, além de ondas perigosas na costa de Cuba. Hoje, na América Central, Guatemala e Honduras declararam situação de emergência. Por lá, mais de 100 pessoas seguem desaparecidas. Enquanto isso, mais uma tempestade se formou no Atlântico. Feida é a vigésima nona a se formar nessa temporada, que continua batendo recordes, Cris. Obrigada, Evelyn.